E aí, é Kevin Jorgin novamente, hein, que brinca, hein? É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, queda e empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack Sirox, chandam Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar